Nós queremos agradecer, nós somos aqui a bancada do PT, que vim te receber, deputados federais, estaduais e também nossos vereadores. Todos aqui, é uma honra para a gente estar em Belo Horizonte, fazendo enfrentamento em Brasília, o outro deixou a fome de novo e você está de novo combatendo a fome do grande Lula. Então, aqui é um prazer mesmo a gente estar aqui com vocês, então um abraço para o PT, que você continue com a gente, com essa força que você assumiu aí o Ministério. Olha, eu trago um abraço aqui do Presidente Lula para vocês e um agradecimento. E também, é claro, o público de Belo Horizonte, de Minas Gerais, temos esse desafio, como você tem, de tirar de novo o Brasil do mapa da fome, reduzir a pobreza, fazer dignidade e aqui no Taquariu, em Belo Horizonte, a gente sai daqui cheio de esperança, porque a gente veio aqui por esse importante trabalho. Eu sei, aqui é a guerrinha da bancada que temos na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal e na bancada federal, que está lá ajudando também o Brasil. Minas Gerais e é o Brasil. Então, vocês, óbvio, só salva de palco. Sempre na luta. E o povo mineiro ama o Nordeste, viu, menino? Não, 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 não.